Gente, só pra você ter noção, o nível dessa aula hoje, vão ser de ensino médio ou faculdade até universidade. Cara, até eu tive dificuldade para aprender essas coisas. Então, eu vou falar pra você agora, presta atenção, qual são a maioria, assim, a maior diferença entre D, DEM e DOM. Então, bora começar com o mais simples, DOM, o último, D, U, N. O DOM, são juzados pela boca. Quando você vai falar, conversar, eu tô conversando com um amigo, com alguma pessoa e eu falo DOM, 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 DOM. É simples, DOM pela boca. Então, se tem D e se tem DEM, né, juzada pela escrita. Quando você vai escrever um texto, texto formal, escrever um texto, sei lá, um livro, pode ser qualquer coisa, ou nos jornais, sabe? Sei o que. Mas, D, vamos primeiro com D, é uma forma de sujeito. Então, sujeito, é sujeito que fala aqui em sueco, né? D, vamos aí com uma frase, tipo um chapro, para você entender. Então, presta atenção, eles pintam quadros, tá bom? Eles pintam quadros, em sueco, DEM, MÖLAR, TÓBLO. Eles pintam quadros, DEM, MÖLAR, TÓBLO. Um jeito de sujeito, né? E agora, vamos com uma palavra BEM, que é usado como objeto, forma de objeto, né? Então, em KONSTNER MÖLAR DE DOM. Um artista, os pintam. Isso são diferenças entre D, DEM e DOM. E se você tem, tipo, problema de entender de qual que você vai usar entre D e DEM, quando que você está escrevendo um texto, que DOM são usados pela boca, quando você fala. D e DEM quando você escreve em uma letra. E olha só, se você tem dúvida em qual que você vai usar, vai sempre por D. D é que em 90%, 90% dos casos vão acertar mesmo. Mas lembra que D é D, é sujeito, subjeto. E DEM é objeto. Tá bom, amigos. Esse Lambert, que queria ter a diferença entre a palavra NOVO, o NOVA. Que isso é, que significa NI, NIT, NIA. Que são três jeitos diferentes de falar o novo carro. Os novos carros, a nova casa. Caramba, até pra mim é muito difícil de entender essa diferença entre NI, NIT, NIA. Que são, que significa, tipo, NOVO, NOVA. É a gente vai ver a diferença entre os três de como que falar. Eu vou fazer o meu melhor para te ensinar. Eu peço desculpa, porque até pra mim foi muito difícil. Um outro nível de glória aqui. Eu não sei se é faculdade ou universidade, o nível de sueco agora. Gente, olha esse ponto. Tá escrito em inglês, mas não se liga, não. Olha, primeira palavra NI. Que singular, UTRUM. O que que é singular, UTRUM? O UTRUM. Presta atenção, UTRUM. E frases, palavras que acabam com N. O TEM, palavra N, dentro da frase. Olha só esse chão que tá dando enxueco. N, NÜ, B, tá? N, NÜ, B, significa um novo carro. A new car. Tá bom? E vamos com NÜT. Singular, neutrum. O que que é neutrum? É palavras que tem AT. Dentro da frase, AT. Olha só, AT NÜT HUS, A NEW HOUSE, em inglês, mas AT NÜT HUS, em suéco, que significa A NOVA CAÇA. AT NÜT HUS, A NOVA CAÇA. Isso é neutrum. Nossa, até pra mim é difícil essas coisas, né? E vamos com o plural OU, forma definida. Que são NÜA, né? Que são NÜA. Eu tenho aqui a foto frente de mim, olha. É difícil. Então vamos com o chão que tá dando, gente. Oh, Tvô, NÜA, B, L, A. Dois carros novos. Isso aqui é definida. E também plural, né? Que tem dois novos carros. Aqueles dois novos carros que definiam. E eles. NÜA. Tvô, NÜA, B, L. Temos Tvô, NÜA, HUS. Dois novos carros. Duas carros novas, né? Duas carros novas que falam em português. É, Tvô, NÜA, HUS. Cara, é difícil. E a lista continua. Aqui tem. O novo carro. O novo carro. Det, NÜA, HUS. Então, ou a nova casa. Caramba. Mas, eu espero que você consiga pegar ou entender. NÜ, NÜT, NÜA, né? Útero, neutro e plural. Forma definida. E vamos continuar. De, NÜA, B, L. Não, os novos carros. De, NÜA, HUS. A nova, como que é, NÜA, HUS. Isso é plural, né? Peraí, eu tenho que pensar em português. É o nosso Nátil. É, cara, difícil demais. Ó, de NÜA, HUS. A nova, as novas casas. Acho que é assim. As novas casas. Caramba. Eu me afim. Imagino. Se tá difícil pra um sueco. Imagino a vocês. Se é caramba. Difícil pra caramba. Gente, espero que você conseguiu entender de alguma coisa. Lembra que eu não sou professor, mas eu sempre vou fazer o meu melhor para ensinar o sueco. Cada domingo, pra vocês. Amigos, esse é o Lambert. Espero que gostou dessa aula de hoje. Por favor, dá o seu like aí. Inscreva no canal. E te vejo no próximo domingo. E olha, eu vou deixar alguns links de úteis na descrição para você pegar mais. A diferença entre D, DEM e DOM. E também NÜA, NÜT. Tchau, galera. Fica com Deus.